Evi, vou à loja e já volto. Evi, comporte-se. Taffy, quer andar? Vem aqui. Você é muito atrapalhada. Deixe-me lavar você. Pulei, pulei. Pulei! 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 Luf, Luf! Espere! Taffy, saia do tapete! A mamãe vai ficar brava! Vai, vai! Espere! Ah, pare! Ah, não! Não! Evie! O que está acontecendo aqui? Só fiquei fora dez minutos! Qual é o motivo de toda essa bagunça? Desculpa mamãe! A Taffy se sujou! Eu queria lavá-la! Barbie, a água está pingando da sua casa na minha! O quê? A água está por toda parte! Evie, vá pegar o esfregão! Taffy! Vem aqui! Vamos limpar suas patas! Vamos lá! Não tenha medo, Taffy! É apenas um aspirador de pó. Mamãe, quando vamos almoçar? Vamos para a cozinha!